Veja só o tempo todo que passou Já não é mais aquele conto de amor Tantas estações que o nosso trem sequer parou Aquele nosso sonho desde lá já nos salvou Já nos salvou E agora sou aquele eu que nunca me esqueceu Aquele eu que foi, que é, serei o mesmo Veja só que o nosso plano desvendou Um lado que bem lá de trás sempre falou Tantas emoções que o coração nem escutou Aquele nosso sonho desde lá já nos salvou Já nos salvou E agora sou aquele eu que nunca me esqueceu Aquele eu que foi, que é, serei o mesmo eu E agora sou aquele eu que nunca me esqueceu Aquele eu que foi, que é, serei o mesmo eu Despertar Dissolver e desprender Se soltar Se prender até aprender Transformar Transcender e compreender Transcender e compreender Dissolver Luz e amor Pendero Dissolver Se perder Se prender Desprender Desprender Desen deh Dissolver Desprender Com ação Volar Se perder Meu Deus Se prender Até aprender Veja só o tempo todo que passou Quando eu dancei com você errei Foi como sonhei ainda Ando com a esperança de te ver Você é água da minha sede Um ar puro de respirar Quero viver essa vida com você A saudade vira arte Coisa mística de ver Lamento, não aguento Estar longe de você